Olá gente, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje vou estar de tag para vocês, tá? Tag sim ou não, eu fui aí desafiada por minha amiga Eva Brito. Beijão Eva, vamos pra lá, né? São oito perguntinhas, vai ser bem rapidinho, quase um pinho-pum. Bora lá conferir? Ah, sim, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o seu sininho de notificações para não estar perdendo nada, deixe seus comentários aí que estão achando e vamos para o vídeo. E no final vai ter desafio sim, viu? Confere no final quem está desafiado. Tag sim ou não? Primeira pergunta foi, você já dormiu sem tomar banho? Gente, não vou mentir, já. Várias vezes eu dormi sem tomar banho. Às vezes o cansaço estava tão grande que me escorava no canto, dormia e se eu levantava e voltava para a cama, dormia no sofá, dormia para qualquer canto, voltava e dormia sem tomar banho. Não vou mentir, né? Às vezes assim, está a correria tão grande, a gente toma banho no começo da noite ou no final da tarde, aí vai fazer uma coisa, vai fazer outra e senta para olhar alguma coisa, acaba cochilando e acaba dormindo, né? E depois levanta, não lembra nem que tomou banho para dormir, né? Tomou antes, mas para trocar de roupa e dormir não. Às vezes eu durmo até com a roupa que eu estava no começo da noite, né? No final da tarde a gente toma um banhozinho, mas para dormir mesmo já aconteceu sim. Não vou mentir, né? Dois. Já mentiu para não magoar alguém? Nossa, várias vezes. Às vezes a gente fica sabendo de alguma notícia, alguma coisa, e a gente não quer contar para aquela pessoa daquele momento porque quer esperar confirmar alguma coisa ou a gente fica sabendo de algum segredo e a pessoa pergunta, ai, por que fulano está assim comigo, não sei o que aconteceu comigo. E a gente, ó, se cala para não magoar ou modifica um pouquinho da conversa ou conta só o começo dela para não estar magoando, né? Três. Já comeu com medo por causa do chão? Já, aquela regra dos cinco segundos, já. Caiu um pedaço de chocolate, já põe o outro na boca, um chiclete, alguma coisa assim, alguma balinha que foi rápido. Mas, quem nunca, né? Ainda mais pequeno, né? No caso sim, né? Quatro. Já pegou algo sem pagar? Não. Nunca peguei. Cinco. Já mentiu para... Já menteu para os seus pais? Já. Mas, para o meu pai, daqui para a minha mãe, né? Na verdade, minha mãe era o cúmplice das mentiras, né? Porque toda a vida que tinha São João na praça, festa da Padroeira, Ano Novo, baquejada. Mãe era a minha cúmplice, tá? Nessas festas aí. O pai prendia muita gente e a mulher estava aqui no pezinho. E era assim, né? O pai não deixava a gente sair para festa, para canto nenhum. E eu era a primeira, né? Então, eu fui aqui, passei por todo o conceito aí de restrições, né? Então, quando eu tinha em torno de uns 14, 15 anos que ele ia para as festas, não podia ir. E tinha toda aí uma estratégia aí, né? As meninazinhas iam dormir lá em casa, meus amigos, para a gente poder sair para as festas. E a vaquejada era no parque do Marinho, era um pouco distante lá de casa. Tinha umas amigas que moravam perto, mas o pai não deixava de dormir na casa de ninguém. Aí as meninas iam dormir lá em casa, para a gente dar uma volta. Mãe vinha-se embora com as minhas irmãs, que eram menores, e eu ficava na festa com as meninas. E voltava antes de o pai acordar. O pai dormia, acordava sem ter a leite das vacas, em torno de 5 horas para oitava de pé. Aí a gente vinha pela beira da loja do Quirambu, que lá também tinha uns terrenos onde o pai deixava umas vacas para ter a leite lá na terra do meu primo. Então era muito divertido aquela adrenalina, me disseram que o pai repega, o pai repega, porque o pai batia mesmo. Sem dó, sem piedade. E era muito divertido, porque a gente ia, e eu não ia para beber, porque eu não bebia, não bebo. E ia mais para dançar forró, gente, desfalava sandália, dançando forró, fazendo buraco, porque essa galera era tão muito divertida. Esse negócio para sair, para namorar, para beijar essas coisinhas, de ficar, eu não era muito disso, não. Não vou mentir. Ficava com um ou outro, beleza, mas assim, tá, eu vou para a festa, vou ficar por tanto, aquela quantidade, não. Beleza, eu vou para dançar, eu vou me divertir. Se aparecer alguém interessante, tiver vontade de ficar, eu fico. Se não, para mim, a festa boa é aquela festa que você aproveita. Seja dançando, ou seja só se divertindo com as amigas. Sem precisar ficar com alguém. Se aparecer alguém legal, interessante, beleza, aproveita, eu fico do mesmo jeito. É tanto que no São João, na praça, a gente se divertia, pá, caramba, e a festa da Padroeira, porque é cidade pequena, vocês sabem como é que é, né, interior. As mulheres escovam o cabelo, assim, a gente se indivídua até a alma, para arrumar, aí, um look para conquistar os caras de fora, né. E São João, muito alegre, é muito falado, né. Quem aqui do Rio Grande do Norte conhece bastante como é que é o São João aqui, em Monteleque, né, aqui no RN. E eu, não, eu e as meninas, a gente ia, a gente ia, cabelão, pá, parvado, bem hidratadinho e sempre chove, gente. Gastar dinheiro em vão, principalmente em São João, que é inverno. Eu dançava na chuva, chegava em casa só o lixo, comprava só a roupa. A gente comprava só a roupa mesmo e calçado, mas gastar dinheiro com cabelo, a gente não gastava, não. A gente sabia que chovia, aí, enquanto tá rolando a banda, aquele forrózinho gostoso animado, a gente tá de braço cruzado, embaixo de uma sacada, alguma cobertura, pra não molhar cabelo. Gente, né, comigo, não. Eu dançava debaixo de expo, mas minhas amigas, menina Liene, Daisy, Ednara, Rafaela, nossa grupinha era chão de bola, Luana também, Ludo Barbosa também, acho que ela não assiste, não me assiste nenhuma, se ela assiste, não me lembrar. Era a época muito boa, Daiane Vanini também. Gente, era muito boa, muito divertido. Ai, que saudade da época que a gente podia se divertir sem estar se preocupado com violência, né. Então, era muito divertido. E eu menti, meus pais, esse respeito, né. Mas, meu papo, minha mãe, não. Deixa eu ver o próximo. Já fez xixi na cama sonhando? Ai, gente, já. Já aconteceu várias vezes, tá sonhando, tá apertada, apertada. E chega, e chega, e chega. Uma pra trás, naquele carro fazendo xixi, atrás da moita. Fazia xixi, achava que estava fazendo xixi no sonho. Quando eu acordava, estava toda molhada. Não vou mentir, né, gente. Porque acontece, acontece sim. Não vou mentir pra vocês dizerem que não. É tanto que eu também já fiz xixi acordada, já não só sonhando. Como? Eu já ri tanto que eu me mingei nas calças, literalmente. Só que não tinha gente, não foi em casa, né. Só que foi em casa. Só que foi em casa, né, rindo com o pessoal de casa. Não foi na rua, né, pra passar vergonha jamais, né. Essa parte não, foi em casa. Rindo mesmo em casa. Rindo horror, eles ficavam mijando nas calças. Já passou vergonha em público? Já. Várias e várias vezes. É tanto que eu tenho, gostando de dizer que eu não tenho soco com as coisas e com as pessoas. Porque tanto eu tinha, eu devia um podre pra amizade quanto pra relacionamentos, tá. Então, uma das maiores vergonhas públicas que eu já passei foi aos meus 15 pra 16 anos, tá. Eu trabalhava na fundação, eu era auxiliar de professora. E conheci um menino, eu já tinha terminado, estava terminando, na verdade, né. Meus estudos estavam... Como eu trabalhava, tinha meu dinheirinho, né. Na época era metade de um salário. Da época eram os 100 reais que eu recebia. Mas naquela época 100 reais era muita coisa, né. Em 2006 era muita coisa. Eu trabalhava, tinha meu dinheiro, eu ajudava em casa. Eu estudava. E eu achei que o pai ia mudar os pensamentos. Levei o menino pra falar com o pai. O pai tratou super mal o menino. O menino tratou super mal, ficou sem falar comigo alguns dias. E também trabalhava tarde fazendo um extra no salão de beleza. Aí um final de semana, de noite, já bem pertinho do Natal. O menino ligou pra mim, dizendo que queria se encontrar comigo. Pra marcar, de eu conhecer a mãe dele. Que ela ia estar na igreja. E queria me ver e queria conhecer a minha família. Ah, eu disse lá em casa não dá certo. Você sabe que a vergonha que o pai me faz passar com você. Imagina com sua mãe e seu pai. Vou marcar na igreja, no local público. E o senhor diz, meu pai, não vai fazer escândalo, eu tenho certeza. Pronto, o encontro que eu tive com o menino foi esse. De frente à delegacia. Não estava agarrada, não estava brincando, estava conversando com ele. E estava com o dinheiro no bolso do pagamento do salão. E eu ia pra igreja pra conversar ainda com a finada, a mãe do Carmo, né? Que era a coordenadora, que eu participava também do grupo de acolhida da igreja. Ia conversar com ela sobre eu ter faltado a reunião. O motivo que era de eu estar trabalhando no salão até tarde. Nesse meio tempo que eu estava falando, eu só senti uma porrada aqui na cabeça. E meu cabelo sempre muito cheio. Deu o vento, a balaiou toda. Aí eu passei, mãe, que me virei achando que poderia ser alguma menina que gostava dele. Que tinha me pegado de surpresa pra me bater, mas nunca pensei que isso no meu pai. E não, nessa época estava cheio de gente na rua que estava tendo um negócio de 15 anos das meninas do pet. O que eu virei era meu pai, certo? Ele já me puxou pela orelha. Ele rasgou aqui a orelha. Mais do que ela já era rasgada. Quase partiu nesse dia, já já era rasgada, mas ele rasgou mais nesse dia. Na frente de todo mundo, de vice-prefeito, variador, que estava lá na praça tirando foto. Ele me bateu, me xingou, me esculhambou. Todo mundo tentou falar com ele. E ele me batia, ele me chutava, me empurrava pra ir pra casa. Me esculhambando tudo quanto era nome. Eu não tinha feito nada, eu estava conversando, não estava agarrada, não estava beijando, não estava fazendo nada. Então eu só conversando com ele. Em pé. Ele sentado no banco e eu em pé. Porque eu passei de frente da legacia pra cortar o caminho da praça e ir pra igreja. E a última, já levou ovada de aniversário, já. Eu morava aqui em Parnamirim, quando era pequena, eu levava duas vezes. Aí eu estava chupando manga em cima do muro. Acho que eu tinha uns 7, 8 anos por aí. Acho que era 8 anos. Não, era mais. Era 7, 8 anos, eu comi uma. Quando eu fiz 7, então não foi pra depois, né? Acho que eu tinha 8 pra 9 anos. Estava chupando manga. Em cima do muro. Esperando a menina que morava nesse muro. Que tinha me chamado. Que eu achei estranho porque eu tinha brincado com ela o dia todo e ela não tinha detonado. Só que era outra menina que tinha feito essa bênção. Quando elas pularam, quebraram o ovo na minha cabeça, que eu não vi. A menina passou. Eu me virei pra olhar pra trás quem tinha jogado e ela correu pelo muro pra ir pra casa dela. Eu só fiz ficar em cima do muro e pulei que nem uma mearanha em cima da menina. Pá! Pá! Queimando a cara da menina, bate e lasca a cara da menina no chão. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu detesto brincadeira sem graça. E eu não sei aonde vai a minha raiva. Porque eu cego. Eu cego. Sinceramente eu cego quando eu tenho raiva. Então eu tenho medo da minha reação. É tanto que eu não gosto de brincadeira chata porque eu não sei a minha reação. É de mim mesma. Eu sou assim. Infelizmente eu sou assim. Não se leva na esportiva. Algumas coisas que me tiram muito assim. Se eu cegar, eu não sei. Eu só sei o que eu fiz quando o corpo esfria e alguém me acalma e me diz o que eu fiz. Porque eu faço e eu não vejo. Então eu quase matei a menina. Batei a conversa no chão. Enfiando o caroço de mão na cara da menina. E a menina até hoje, acho que ela não fala mais comigo. Porque quando a gente saiu daqui de Pernambuco para morar muito alegre. Eu quase não conversava mais devido a isso. A gente era muito amiga e acabou amizade aí. Por isso. Porque ela fez isso e o alvo era goro. Eu fiquei acho que uns 3 a 4 dias ainda com meu cabelo fedendo. Lavava com shampoo e não saía. Gastei dois dedos de shampoo e não saía. Mas ficou muito triste porque me via chorando. E eu não queria sair de casa. Não queria ir para a escola porque estava fedendo. Minha cabeça e eu não queria ir. Por causa dessa brincadeira chata. E outra vez foi o meu marido. Eu morava de um arquiteto de aluguel lá no centro. E ele foi fazer isso comigo. Em uma casinha pequenininha que não tinha para onde correr. A não ser para a rua. Porque ela não tinha porta atrás, né? Então eu só fiz levantar. Tinha lavado meu cabelo. Tinha escovado para ir trabalhar no outro dia. Tinha feito, acho que era Botox na época. Eu não lembro. Foi plástico dos filhos ou alguma coisa assim. Progressivo, não lembro. Se tem acabado, eu dei ajetar meu cabelo. Fui trabalhar. Que era... Aproveitei o aniversário para deixar arrumado o mês todo. Simplesmente eu passei na geladeira. Peguei dois ovos. Saí e fiz ele comer até a casca. Lá fora. Só fiquei sabendo quando eu me acalmei. Que ele me segurou. Me sacudiu. Calma, é só uma brincadeira. Mas é assim. Eu sei, gente. Não gosto de brincadeira sem graça, tá? E eu vou estar desafiando aqui algumas meninas, né? Eu vou desafiar aqui a minha amiga Nessa. Ficando ainda nessa. Minha amiga Oberlady. A minha amiga Dada Montes. E a minha amiga... Obrigado.